As imagens mostram uma mulher bem vestida caminhando pelos corredores de uma panificadora em Goiânia. Repare que ela abaixa e começa a colocar alguns produtos na cesta, até então acima de qualquer suspeita. Depois a mulher aparece andando rápido, aparentemente nervosa. É justamente nessa hora que ela começa a colocar os produtos na bolsa. Em seguida ela guarda a cesta vazia e passa pela catraca, sem pagar nada. Ao todo são 180 câmeras que monitoram a movimentação por aqui durante todo o tempo. E foi justamente nesta sessão que a mulher pegou oito salames como este. E dá só uma olhada no preço. Em média, R$ 75,00 cada um. O caso foi registrado na delegacia, mas esta não é a primeira vez que isso acontece aqui. Acontece com frequência, mas felizmente ainda é menos de 1% da nossa clientela. Então, graças a Deus, ainda são poucas pessoas, pouquíssimas pessoas que cometem esses delitos. Neste outro estabelecimento, um homem observa tranquilamente os vinhos. Parece um cliente normal, mas veja quando ele pega uma garrafa e coloca na parte de trás da bermuda. Depois ele ainda olha para a câmera e sai andando como se nada tivesse acontecido. Já do lado de fora, ele tira a garrafa e parece colocar no banco da frente do carro. Desconfiados, os funcionários chegam perto, mas o homem vai embora. Nos dois casos, os ladrões estão de máscara. O uso do equipamento é necessário e obrigatório no Estado, mas traz uma preocupação para os comerciantes por conta dos furtos que vêm acontecendo. A gente está aqui para prestar serviço para a população, trabalhamos de segunda a segunda, até 11 horas da noite. Você, num sofrimento danado para conseguir honrar a folha de pagamento, que essa crise pegou todo mundo com essa coisa. Graças a Deus, pelo menos nós estamos abertos. Tem muitos companheiros, como os de restaurante, está todo mundo fechado, está todo mundo desesperado. E ainda pega esses malandres que querem dar o furto, prejudicando mais ainda e aumentando nossa dificuldade.